Olá! Tomar vacina é coisa de criança, certo? Errado! Não é só na infância que se imunizar é necessário. Os adultos também precisam estar em dia com sua caderneta de vacinação. Mas você sabe quais vacinas deve tomar? Venha descobrir com a gente no Saiba Mais! Conosco aqui no estúdio, Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Bem-vinda! Eu que agradeço! Explica pra gente, Carla, por que os adultos precisam ser vacinados? É importante lembrar que o Programa Nacional de Imunizações começou em 1973, com um calendário só para crianças. Hoje, esse calendário está disponível para os adolescentes, para os adultos e para os idosos. Então, muitas vacinas que estão disponíveis no calendário hoje não existiam quando as pessoas eram crianças. Então, por isso a importância de todo adulto, ao procurar um médico, levar sua caderneta de vacinação para poder completar seu esquema vacinal. E, além do mais, também tem áreas endêmicas, pessoas, contato com pessoas que estão com uma doença. É importante a vacinação nesses casos também. É isso mesmo. Isso é uma excelente pergunta. Hoje, por exemplo, o sarampo, que foi uma doença endêmica no nosso país, que já matou milhares de crianças, com mil complicações. Essa doença hoje não existe mais na infância. Mas existem países na Ásia, na Europa e na África, que ainda tem países endêmicos. Então, as pessoas adultas que não foram vacinadas na infância e não tiveram contato, ao viajar para esses países, seja pelo turismo, pelo comércio, elas podem ter o risco de adoecer e ter contato com as pessoas que estão doentes nesses países. E o pior, essas pessoas, ao adoecerem e voltar para o Brasil, podem trazer de volta o sarampo na nossa comunidade. E realmente, com o passar do tempo, a imunidade baixa, né? Com certeza, né? Por isso que mesmo o Ministério da Saúde, vacinas que eram só recomendadas na infância, como é o caso do sarampo, da rubéola, hoje tem doses para os adultos, né? Porque com o passar do tempo vai perdendo a imunidade e há necessidade de um novo reforço. Bom, o jornalista José Augusto Valerão, da Rádio Cultura Rio Grandina, da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, nos enviou esta pergunta. Quais as vacinas direcionadas e específicas para adultos? É uma excelente pergunta, né? Hoje nós temos, como eu coloquei, cinco vacinas que estão disponíveis para os adultos. A vacina de hepatite B, a vacina de difiteria e tétrono, a vacina tripseviral, que é sarampo, rubéola, cachumba, a influência na campanha para alguns grupos, né? Então, é por isso que a gente precisa procurar o posto de saúde para que, com esse calendário tão vasto, as pessoas adultas precisam buscar a vacinação. Febre amarela também, né? Claro. Está bem em vigor. Também, né? Febre amarela não está disponível em todo o país, para todo mundo, mas nós temos 3.500 municípios que são considerados área endêmica para febre amarela. Então, nesses municípios, é preciso que todas as pessoas tenham, se estejam vacinadas. Também temos uma pergunta da Juliana Maia, apresentadora da Rádio Nacional da Amazônia, em Brasília. De quanto em quanto tempo a gente deve buscar pelas vacinas e o que é oferecido nos postos de saúde e na rede particular? Nos calendários de vacinação do Ministério da Saúde, nas 36 mil salas de vacina, nós temos as vacinas, febre amarela, a dupla adulto, a tripseviral, a influência nas campanhas. E para os enfermos, nós ainda temos a pneumocóstica 23 valente. Então, é um calendário extenso, importante e que deve ser procurado. Ainda existem outras vacinas na rede privada, também com uma gama importante. Então, para aquela pessoa que tem a disponibilidade financeira de buscar a vacinação, nós também recomendamos. Agora, existem vacinas específicas para o nível individual. Então, o médico, diante do seu paciente, ele vai avaliar se aquele paciente necessita de um cuidado a mais e vai recomendar que ele procure a rede privada. Agora, temos uma dúvida da Vitória Ribeiro, da Rádio Inova FM, de Lorena, São Paulo. Vamos conferir. Assim como em crianças, existe um calendário de vacinação para os adultos? Sim, para cada fase da vida, existe um calendário. Então, é importante procurar o posto de saúde para identificar se nesse calendário, alguma dose que a pessoa não tomou, se precisa iniciar o esquema ou terminar. Como vocês podem ver, para cada idade, existe uma vacina específica. Hepatite B, por exemplo, está disponível hoje para todas as pessoas, independente da idade. Para qualquer pessoa de criança, até o idoso, a vacina Hepatite B está disponível. São três doses. Então, cada uma tem um esquema diferente, por isso a necessidade de ir ao posto de saúde, porque lá o profissional vai poder avaliar se ele já começou o esquema ou se ele está incompleto e se precisa terminar. Porque é importante deixar claro que só terminando o esquema vacinal é que a pessoa vai estar devidamente protegida. Febra amarela, por exemplo, como eu coloquei, nos 33.500 municípios que há recomendação de vacinação, a pessoa precisa ter uma dose e um reforço depois de 10 anos. Lembrando que hoje são apenas duas doses. Antigamente se recomendava vacinação de 10 em 10 anos. Hoje não é mais necessário. Basta duas doses. Tripsiviral, nós temos para a população de 20 a 29 anos duas doses. Então, todo mundo precisa ter duas doses, porque é exatamente o que nós conversamos. Com o passar do tempo, vai perdendo a imunidade. As pessoas mais velhas não há necessidade. Elas só precisam ter uma dose para a população de 30 a 49 anos. A dupla adulto, para difiteria e tétano, nós precisamos fazer um reforço a cada 10 anos. E ainda temos a campanha de influência, que nós temos disponível para os profissionais de saúde, para as gestantes, para as puérperas, para as crianças até 5 anos, para os adultos que têm comorbidade com doenças de pneumonia, doenças cardíacas. Então, esse grupo está contemplado na vacinação e para as pessoas acima de 60 anos. Então, na nossa campanha, hoje nós vamos ofertar a vacina para 54 milhões de brasileiros. Maravilha, né? Por fim, vamos à pergunta do ouvinte Daniel Oliveira, de Uberlândia, Minas Gerais. Tem algum tipo de programa que capta as informações das vacinas já tomadas, pois em alguma eventualidade os adultos podem perder esse cartão. Como que é feito esse controle? Essa é uma ótima pergunta, né? Os adultos acham que a carteira de vacinação não precisa ser guardada, né? Então, tem o hábito de perder. Realmente é um documento valioso. Com certeza, né? Nós precisamos guardar a cadência de vacinação, né? Porque é o momento que nós, quando for procurar um serviço de saúde, vai ter oportunidade de avaliar se tem alguma vacina incompleta, se não começou o esquema vacinal e é a oportunidade de atualizar a sua vacinação. Mas também nós temos um aplicativo no Ministério da Saúde, que é gratuito, né? Nas lojas de todos os telefones celulares, que chama Vacinação em Dia. Com esse aplicativo, você pode cadastrar até carteira de vacinação de 10 pessoas da sua família. Esse aplicativo, além de mostrar todo esse calendário da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, ele vai te alertar do período que você precisa buscar o serviço de saúde para tomar uma dose complementar, para completar o esquema vacinal. Então, como foi mostrado, para cada vacina tem duas, três doses, algumas vacinas tem um reforço a cada 10 anos. Então, esse aplicativo vai ajudar a mãe, o pai a lembrar a vacinação da criança, do adolescente e para o próprio adulto, para também lembrá-lo de que ele precisa completar o esquema vacinal. E se tiver mais dúvidas, há quem procurar? Sim, é importante, né? Que sempre a pessoa, quando for vacinar, procure sempre o mesmo posto de saúde, porque lá vai ter o registro da pessoa, o registro nominal. Se cada hora for vacinar num posto de saúde, esse registro se perde, né? Então, como a gente chama, o cartão espelho da pessoa. Então, sempre que for procurar a vacina, vá no mesmo posto de saúde, que se perder, lá você vai conseguir resgatar a informação. Se não conseguir resgatar essa caderneta de vacinação, vai ter que começar a tomar a vacina de novo. Então, lembrando que não tem nenhum problema, né? Você se iniciar o esquema, né? Tomou a vacina, não sabe se tomou, esqueceu, começa de novo. Mas isso não é ideal, né? O ideal é que você guarde sua caderneta de vacinação e não tenha necessidade de tomar uma dose adicional. Bom, muito obrigada pela sua presença e até a próxima oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com seus telespectadores, e que a gente tenha sempre o cuidado de procurar a atualização da caderneta de vacinação, porque é dessa forma que nós vamos manter as doenças eliminadas, erradicadas no nosso país e a nossa população saudável. Qualquer dúvida, procure o nosso site www.saude.gov.br ou o blog da saúde, que todas as informações que nós conversamos estarão disponíveis para todos vocês. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br tvnbr, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. E até a próxima.